Este jornal, um domingo de Páscoa, mas que infelizmente a Páscoa não se vive em paz aqui no terminal de passageiros do Porto de Luanda, na sequência do incidente que aconteceu então com esta viatura, do relato que a Telma acabou mesmo por fazer a instantes. Este é o resultado então das chamas causadas pelo incêndio da viatura, sendo que este local estava coberto de material praticamente inflamável, o que facilitou então a propagação do fogo. Podemos ver aqui então que já está a ser feita alguma intervenção, alguma limpeza do local, para certamente nos próximos dias poder então se fazer aqui a reposição da imagem aqui da sala de passageiros do terminal do Porto de Luanda. Os ars condicionados, por exemplo, o teto ficou totalmente destruído, consumido pelo fogo. Aqui também podemos ver que o sistema elétrico ficou totalmente destruído, então é uma onda de destruição causada então pelas chamas desta viatura desgovernada, que saía então no sentido Ilha de Luanda em direção ao Porto de Luanda, totalmente desgovernada. Portanto, aqui o cenário já é de algum controle, pelo menos já não há sinais de fogo, está totalmente controlado, segundo o balanço provisório do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, estiveram aqui já efetivos a controlar a situação logo que se deu conta então deste incidente. Dizíamos que está neste momento a correr aqui já trabalhos de alguma limpeza do local. Nós vamos certamente ouvir a direção do Porto de Luanda, que vai nos avançar então o que é que estará a ser feito para tentar devolver a imagem aqui do terminal de passageiros do Porto de Luanda. Vou tentar ouvir aqui também já agora o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, digo o porta-voz nacional Félix Domingos, que neste momento encontra-se um pouco deslocado aqui do local onde nos encontramos. Portanto, os relatos que podemos fazer aqui neste momento é de que a sala está praticamente destruída, não há aqui nada que se aproveite, pelo menos apenas alguns assentos, mas a parte do teto aqui desta zona do edifício do Porto de Luanda está totalmente destruída. Nós vamos tentar ouvir, conforme já avançamos, alguém ligado ao Porto de Luanda, é o diretor de infraestruturas. Muito boa tarde, Sr. Pedro. O que é que será feito neste momento? Bom, neste momento temos as equipas, uma equipa multidisciplinar a trabalhar, elementos do Ministério do Interior, do Porto de Luanda e do Acesso do Marítimo, exatamente para averiguar as causas do acidente, bem como determinar as medidas para a rápida reparação da parte afetada neste acidente. E foi instaurado um processo contra o cidadão que provocou este acidente? Sim, os cidadãos foram recolhidos pelo Ministério do Interior, o nosso Corpo de Polícia recolheu estes cidadãos. Portanto, isto foi feito após que tiveram acesso aos serviços de saúde, logo em seguida foram recolhidos pelos nossos serviços do Ministério do Interior e naturalmente que, a posterior, deverá-se dar o tratamento adequado. Sr. Dores, quais são os danos provocados em termos de custos ao Porto de Luanda? Nós estamos nesta fase a fazer o levantamento. Portanto, há uma equipa aqui da nossa área técnica do Porto de Luanda a fazer este levantamento, no sentido de averiguar exatamente os danos que foram causados por este acidente. Estamos também a trabalhar com acesso marítimo no sentido de garantirmos a continuidade dos serviços de transporte de passageiros. Como sabe, hoje é feito pela via marítima, na ligação entre Luanda, Soio, Cabinda e vice-versa. Portanto, é este o trabalho que, neste momento, a administração de Porto de Luanda está a desenvolver. Nos próximos passos, o que é que vão fazer de concreto? Nos próximos passos de concreto, vamos começar rapidamente com a reabilitação do edifício, como vê. Felizmente, ficou afetada apenas esta zona de entrada, do rol de entrada. O que temos aqui é, essencialmente, os serviços de bilhética. Tínhamos também aqui um serviço de restauração. Na parte de trás, temos instalações sanitárias. Em termos da infraestrutura, a estrutura está intacta. Felizmente, não há aqui danos a nível da estrutura. Há, sim, danos a nível dos elementos de revestimento, como podem ver, o teto falso. Realça aqui para a destruição completa da central de Avac, que servia para a refrigeração dessa zona do rol de entrada. E são esses aspectos que vamos atacar rapidamente. Aliás, já começamos a fazer esse trabalho. Muito obrigado. Foi a conversa, então, com o doutor Pedro, que é o responsável aqui da área de aprovisionamento e infraestruturas do Porto de Luanda. Teoma, eu vou rapidamente, vou ter que fazer mesmo um exercício rápido para tentarmos ouvir o porta-voz nacional do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Conforme avançamos, o responsável das infraestruturas do Porto de Luanda não avançou, certamente, danos em termos monetários. Não se calculou ainda, mas sabe-se que, certamente, serão aqui investidos alguns valores para poder, então, se repor aqui à normalidade da sala de bilhética do Porto de Luanda. Neste momento, podemos ver aqui já alguns trabalhos a serem feitos. Esta é a zona onde a viatura embateu e, depois, terá entrado mesmo para a sala e, tendo embatido num dos separadores de betão, provocando, então, as chamas. Eu vou, conforme já disse, vou ouvir agora o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Félix Domingos. Muito boa tarde. Fala para o Jornal da Hora. Qual foi a intervenção do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros e em que momento? Nós tomamos conhecimento deste incêndio que foi causado pelo embate de um veículo automóvel de marca Audi modelo A3, às 21 horas e 15 minutos. Como o Porto de Luanda também tem um destacamento de bombeiros, a intervenção foi bastante pontual, as equipas fizeram-se aqui presente e foi acionada também a nossa equipa de atendimento pré-hospitalar, que deslocou-se aqui ao local com uma ambulância para transportar, então, as vítimas com ferimentos ligeiros a uma unidade hospitalar. Ok. Foi, então, a conversa com o Félix Domingos, o porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Estelma, estas são as informações que podemos levar até a si, um ponto e vírgula, certamente que voltamos ainda ao longo deste jornal para falarmos sobre a situação dos afogamentos nas praias de Luanda e ainda com o porta-voz do Serviço de Proteção.